Foi de manhãzinha que o ônibus chegou para levar as crianças a um destino especial. Foi hora de embarcar em uma viagem pra lá de divertida. E lá se vão os baixinhos para o curioso lugar. Nós acabamos de chegar e as crianças estão ansiosas para iniciar o passeio. O que ficou evidente. Ao descerem do ônibus, tudo era novidade. O passeio nem começou e alguns já têm o primeiro contato com o animal. Tudo bem que o cachorro não é um animal tão desconhecido, mas surpresa começou na primeira atração da fazenda, o curral. Olhares atentos e uma carinha de curioso e algumas gargalhadas por ser para eles um animal diferente. A curiosidade foi tanta que escalar ficou fácil e medo que nada. Para eles, mais um amiguinho. O próximo animal a receber a visita foram os filhotes de cachorros. E todos querem ter um contato com o pequeno animal. Depois, foi hora de apresentar os pintinhos às crianças. É claro, o carinho nunca falta. Desperta de manhã, sem preguiça de acordar, que o galo já cantou na fazenda. A fazendinha Santa Maria fica na zona rural de Mococa, aos cuidados de Cláudio, monitor da fazenda que apresentou cada animal aos alunos. Para nós é muito bom que vai mostrando o que tem dentro do sítio, o trabalho que nós faz. Nós é um trabalho muito feliz com o serviço nosso. Para eles é bom que eles vai aprendendo o que tem dia a dia nosso aqui. Eles tinham que vir mais passear aqui mais umas vezes. E momento que com certeza marcou também o passeio, foi conhecer os porquinhos. O primeiro contato foi assim, mas depois... A intimidade com o animal ficou evidente. Enquanto os porquinhos estão mamando, os olhinhos estão atentos. E esperar os responsáveis para a próxima atração que nada. Eles querem ver tudo muito rápido. O jeito é por ordem. E registrar cada momento não poderia ficar de fora. Pois para os 20 alunos, a visita é inédita. Criada através de um projeto escolar. Nós estamos trabalhando os animais mamíferos. E nós escolhemos alguns animais que vivem na fazenda. Então essa é a última etapa do projeto, que nós já fizemos pesquisa, usando livro, vídeos. E aqui nós vimos constatar o que realmente nós estudamos, nós pesquisamos nos livros. Que foi assim, alguns animais mamíferos que nós selecionamos para estar vendo aqui. Que foi muito legal, as crianças gostaram muito. O lago e a beleza das aves encantaram as crianças. E por último, dois animais que fizeram a alegria dos baixinhos. Os carneiros e o cavalo. Tanta empolgação, que começaram a imitar os animais. Para eles, um dia para nunca mais ser esquecido. Luísa, gostou do passeio? O que você mais gostou, Luísa? Do carneirinho. O bichinho que você mais gostou? Do porco. Da ovelha. O que mais? Do cavalo. Um cavalo, outro cavalo e dois cavanos. É, cavalo. É legal assim, porque eles costumam ver vaca, cavalo, cachorro. E porco e ovelha são animais que raramente eles veem. Então para vir aqui ver o filhote da ovelha e ver o filhote do porco é muito gostoso. E eles gostaram muito, porque é diferente para eles. Depois de tanta diversão, chegou a hora de ir embora e quem sabe voltar mais vezes. Seu lobato tinha um sítio ia, ia, ô. E nesse sítio tinha um porco ia, ia, ô. Era oi, oi, oi pra cá. Era oi, oi, oi pra lá. Era oi, oi, oi pra todo lado. Ia, ia, ô.